Boa noite, minhas filhas e filhos de fé. Vamos começando uma live, né? Estamos chegando agora. Hoje é domingo e hoje é dia de fé. Hoje é dia dos sete dias de fé e nós estamos aqui com a nossa live. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, né? Nós estamos aqui na força de Zambi, na força de Aruanda, na força do Espírito Velho. Em pleno domingo. A nossa live é gratuitamente, tá? É atendimentos para as pessoas que estão na live, logicamente. As perguntas é uma pergunta, tá? Quem estiver aí na live e quiser resposta é uma pergunta. Deixa a Yara vir para lá. Dá uma ajeitada aqui para nós. Vó Baiana 2 já chegou na live, tá? Vó Baiana 2 é a Cristal. Número da Cristal já anotem aí, porque vocês vão precisar, tá? 47, 9, 9, 6, 16, 9, 6, 17, 25, 39. Então, 47, 9, 9, 6, 17, 25, 39. Esse é o número da Cristal. Ela está chegando aqui na live. É uma das nossas consultoras, tá? Vó, amanhã é dia do quê? Amanhã é dia de parça de cura, dia de limpeza espiritual, tá bom? E é para quem quer participar, tá? É cobrado, sim, uma taxa de contribuição, 20 reais. E uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, tá? Eu não estou roubando, eu não estou matando, eu estou aqui, sabe, exercendo a minha fé, tá bom? A minha religião é diferente de muitas, tá bom? Então, o pastor, ele chega lá e ele fala para você assim, olha o que o pastor fala. Quem tem mil reais para poder, né, colocar dentro do envelope, né? Quem tem mil reais? Coloque mil reais aqui que você vai receber a sua fé, que você vai conseguir realizar o seu sonho. E o pastor não é chamado de bandido, o pastor não é chamado de sem-fé, o pastor não é chamado de usar a religião para tirar dinheiro do povo. Por que será? Hã? Eu sou ex-pastora, gente. Eu estou falando o que eu exerci, o que eu conheço, e eu vou falar para vocês que talvez vocês não conheçam. Porque atrás da ingleseja, atrás de um púlpito, atrás de muitas coisas lá, existem metas a bater. E tem pastores que tem meta para poder bater ali, meu filho e filha de fé. Tem pastor que tem uma meta de 100 envelopes de 10 mil, de 100 envelopes de mil reais, entende? Para ele poder receber uma comissão em cima do salário dele, porque o pastor que está ali, ele está ali, mas ele tem salário também. Então eu não entendo por que vem falsas pessoas aqui que acham que a minha religião é desmerecer as outras religiões, que a minha religião é tirar dinheiro dos outros, sabe? Então eu falo com vocês que é respeito, é bom, eu gosto, e a gente já começa a nossa live esquentando o calor das emoções para que só fique na live realmente quem é simpatizante da religião, quem gosta, quem aceita, e quem não tem esse pensamento de ameba. Porque o pastor, ele pode ali, ele fica, olha, eu vou falar aqui no Silas Malafaia, vou falar no Silas Malafaia, Silas Malafaia abre live e ele fala, olha, para manter o meu canal, pega o envelope da fé, o envelope da fé para manter o meu canal, mil reais, o envelope da fé para manter o meu canal, 10 mil reais, você que é empresário, você que quer se ganhando pegar e realmente ver a prosperidade chegar, pega o envelope da fé, entende? Música fazendo favor. Então, por que que o Silas Malafaia pode fazer o envelope da fé? Por que que ele pode, se ele não pedir, os crentes, mil reais, 10 mil, 20 mil, 50 mil, até 5 mil, tá? Quem não tem ajuda com 50 reais, com 100 reais, envelope da fé, né? Agora, eu aqui, eu estou dando axé, eu aqui, amanhã, nós vamos estar participando de uma gira de axé, aonde eu acredito que as minhas oferendas elevam o mundo espiritual e elevam os... Entende? Né? Então, eu não estou aqui roubando, eu não estou aqui enganando nem nada, agora, o engano é na sua mente, o engano é na sua cabeça, porque quando você vai para uma igreja evangélica, você vai lá e dá o seu disco, você vai lá e dá a sua oferta, e aqui você não me dá nada, meu amigo. Aqui você não me dá um centavo, entende? Aqui faz quem quer, né? Você não vê eu te pedindo um centavo, você não vê eu te pedindo, você dando 10 reais, você não me vê te pedindo doação, você não me vê nada. Nada. Sabe por que a avó é a menos falada no Brasil sobre golpes? Por que eu não dou golpe? Entende? Por que eu não dou golpe? E sabe por que eu entrei no mundo para poder acabar com muitos golpistas? Porque eu estava vendo pessoas, pessoas carentes, pessoas que precisavam, pessoas que estavam ali confiando na fé, sendo infelizmente enganadas por falsos golpistas aí, falsos profetas, né? Então, eu falo com vocês que a fé, ela é dentro da tua mente. Você chegou, você veio aqui, você pagou, você tem fé, você acreditou, as coisas vão acontecer. Agora, minha filha, se você já chega, já sem fé, você pode ir na igreja evangélica sem fé, que nada vai acontecer também não. Entende? Porque os espíritos, os anjos de luz, os anjos de bem, só vai abençoar aquele que acredita, aquele que tem fé. Se você não tem fé, se você debocha, se você não acredita, por que eles vão te abençoar? Por que eles vão te abençoar? Fala pra mim. Então, muitas das vezes a pessoa não recebe a bênção, sabe por quê? Porque não acredita. Muitas das vezes a pessoa chega no terreiro pedindo pra poder fazer uma amarração amorosa e ela quer que o homem volte amanhã. Aí, o homem tá distante, com dois dias a pessoa já tá ligando, aqui ó, devolve o meu dinheiro. O homem não voltou não, você me deu golpe. Ah, mas a pessoa fez a mãe de santo perder tempo, a pessoa fez a mãe de santo ficar o dia todo fazendo um ritual, ficar o dia todo, né, a lista envolvida naquelas energias, ficar de uma até duas, até quatro horas incorporada para poder fazer um ritual, para poder fazer uma amarração, né? Vamos aqui a Valdilene, né, Valdilene? Deve ser um fake aqui, né? Bora já bloquear a bichinha, porque tá nos caca-ca-ca da vida, tá nos deboches, e aqui não é uma live, né, onde tem palhaço, né? A gente não tá aqui pintado o cabelo de rosa, laranjado, né, nem de vermelho, nem de azul. Entende? Então, eu acredito, se você vem aqui pra poder rir, eu não sei qual o seu motivo de riso. Se você vem aqui pra poder comentar aí, se eu tô entendendo palavras de baixo calão, intolerância religiosa. Então, eu acredito, você não tem que estar na minha live. Então, a gente bloqueia, porque aqui a gente vai começar uma live de paz, uma live de bênção, né? Até a música chegar, se Deus quiser, ela vai chegar, sabe? Né? Então, o que eu posso falar com vocês é que a avó colocou o anúncio, 20 reais, em mesa espiritual. Pessoas que não entenderam, ou que não quiseram entender, né? Porque ler, com certeza, sabe ler. Porque leu lá, né? Vó baiana, passe de cura, né? Eu acho que não tem passe de cura, é limpeza espiritual, ritual. E vem falar que eu estava vendendo passe de cura. Graças a Oxalá, aqui, essa live, né? As minhas redes, né? Que são quase 15 milhões de seguidores hoje, sabem muito bem que eu nunca vendi passe de cura. E eu acredito que eu nunca vou vender. Sabe? É uma coisa que eu dou de graça. Inclusive, ontem, na live, chegou na minha loja, hoje eu estou no meu consultório, na minha casa, e ontem, no meu consultório, na minha loja, chegou filha de fé lá, que eu dei um passe nela sem cobrar nada. Entende? Passou lá pra me dar um abraço e tudo, e eu parei, né? Tá? Então, dei um passe de cura aí, pra gente poder, né, abençoar as pessoas. Então, a avó tá aqui, e a avó tá fazendo sete dias, nós estamos no nosso segundo dia de live. Vai ser sete dias de live, de bênção, sete dias atendendo vocês, sem cobrar nada, e aqui na live, uma pergunta, pra mim poder atender você. Ah, por que você tá fazendo isso? Porque a avó, todos os anos da minha vida, são 34 anos de mediunidade, ela sempre pegou e cobrou que eu pudesse fazer consultas por mês, sem consultas, sem consultas, gratuitamente, sem atendimento, pra poder ajudar as pessoas. E eu estou fazendo esses sete dias aí. Eu estava em débito, eu estava sentindo muito tempo, com muito, uma agenda lotada, uma agenda, né, que não para, não para a agenda, só vai subindo, subindo, subindo. e eu falei, eu tenho que tirar, né, o tempo realmente, pra poder fazer os atendimentos aqui, que são os atendimentos gratuitos, que eu atendo, tá? A pessoa que pagou, gente, uma pergunta, e não foi atendida, eu tô aqui ao vivo, é só você chamar a Yara ali agora, e falar, ô, sabe a minha pergunta? Porque a pergunta era live, eu respondia todo mundo na live, ao vivo. A pergunta não é vir chamar do WhatsApp, só você chamar a Yara agora e falar, fale para a avó, responder minha pergunta, e dê a pergunta a ela, né, para de ser baixo, para de querer barraco, para de, sabe, andar, sabe, no caminho de pessoas, que busca, sabe, estar sempre sem luz, tá? Busca a paz, busca um caminho de fé, busca um caminho de paz, um caminho onde você vai respirar, onde você vai falar, nossa, que paz, que paz, eu estou sentindo paz, tá? As folhinhas para me benzer o pessoal, Yara, vela aqui na minha mesa, fazendo um favor, Yara, então, assim, busca paz, para que a gente possa ter paz, a humanidade está precisando de paz, a humanidade está precisando de fé, FC Bobaiano chegou aí agora, a Sol já estava aí, né, Sol? o número da Sol é o 479997288475, você está aí, Vó, eu quero, né, participar do ritual, como que eu faço? Tem que pagar, é 20 reais, Vó, eu estou com problema, você não tem nenhum centavo, olha, os meus orixás sabem, os preto velho sabem, quem aqui está falando a verdade, quem aqui está falando a mentira, se você me enxergar, minha filha, me pedindo, alguma coisa que eu posso, tiver o meu alcance de te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, tá? Agora, se você tem condições de compartilhar, você está entendendo, de pegar e contribuir com 20 reais, porque a gente tem que revelar as fotos, sabe, contribua, você está entendendo, para que você seja abençoado na sua vida, amanhã a gente vai estar arrumando o altar do preto velho, amanhã vamos estar aqui 8h30 da noite, fazendo a limpeza espiritual, fazendo um banimento, para poder limpar, para poder tirar as urucubacas, para poder tirar a inveja, para cair por terra, perseguição, para cair por terra, pessoas que invejam a gente, para cair por terra, pessoas que imitam a gente, para cair por terra, pessoas que atormentam a gente noite e dia, para cair por terra, pessoas que não deixam a gente viver, respirar nessa terra, às vezes você está assim, você está trabalhando no seu serviço, e tem gente lá, querendo ver você cair, tem gente lá querendo te derrubar, sabe, então tem que cair por terra, porque a gente tem que ter paz, a gente tem que ter paz, chega de tumulto, chega de confusão, chega de tumulto, a gente tem que ter paz, então amanhã, vai ser uma noite pesada, vai ser uma noite assim, sabe, de muita share, 8h30, eu estou aqui na live, estou te chamando, tá, então, o que que eu posso falar com vocês, você que está aí, vó, eu quero participar, amanhã, tá, a vó vai estar fazendo a limpeza espiritual, para limpar, aquelas pessoas que estão rápida carregadas, aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas, às vezes você está com a vida aí toda emaranhada, às vezes sua vida nada está dando certo, porque está toda emaranhada, a gente já vai começar a revelar as fotos aqui, são 700 pessoas só, tá, só resta agora 188 vagas, tá, o pessoal está acabando de falar aqui, resta agora 188 vagas, tá, para o ritual, então assim, ó, tá, é, olha a Cristal que está rolando para mim, fazendo um favor, ela mandou uma mensagem, olha aí agora, é urgente, tá, porque a gente vai bloquear pessoas aqui na minha live, se estão na minha live, se estão fazendo molecagem, se estão aqui na minha live, brincando, seja quem for, pode ser o Papa, vai ser bloqueado, sabe, olha gente, uma coisa que eu vou falar, a vó, tem recebido, retaliações e perseguições de todos os lados, e eu vejo isso como espiritual, eu não vejo isso, você está dando como ser humano para ser humano, tá, então, vamos bloquear, você está entendendo em tudo, porque teve um comentário aqui, o tarólogo, naivô, você vai me pagar, vô, deixa eu falar uma coisa para você, faz o pix pro naivô, eu vou fazer pix pro naivô, não te devo nada naivô, porque eu vou fazer pix pra você, e porque eu vou te pagar, meu filho, eu não te devo nada, você está entendendo, e se continuar com comentários ruins aqui na minha live, eu te bloqueio, eu te bloqueio, vem brincar aqui na minha live não, porque na minha live não entra moleque, você também não entra moleca aqui não, tá bom, então, eu já mando o recado bem reto e sério, tá bom, gente, então, a gente aqui, a nossa live, ninguém vai atrapalhar a nossa live não, o capeta que sai das trevas, eu volto com ele para as trevas, aqui na minha live, ninguém não, tá bom, então, vem não, porque eu bloqueio, eu não estudo ok, mas não, tá, então, ó, tá, beijo, beijo e luz, tá, a gente vai acender a vela aqui, tá, vamos conversar aí, você que tá aí, vó, tá, vamos amanhã, né, tirar esses espíritos obsessores, tem muita gente aí cheia de espírito obsessor, tem muita gente aí que infelizmente tá deixando a macumba dos outros pegar em vocês, tá, macumba pega, vó, pega, mãe de santo e pai de santo também pode pegar macumba, pode pegar também, por que não, tá, só que, o pai de santo que ele tá cuidando do seu terreiro, ele tá cuidando do seu axé, ele tá cuidando do seu ori, ele não pega macumba, a mãe de santo que tá cuidando do seu terreiro, tá cuidando do seu axé, tá cuidando do seu ori, ele não pega macumba, tá, mas tem muita gente que às vezes pode sim pegar macumba, pode pegar do feitiçaria, pode pegar do xaria, tá, Então, realmente, eu falo com vocês que vocês estão aí e que muitas das vezes as pessoas estão deixando a magia pegar, estão deixando as coisas pegar e você está aí com a sua vida toda emaranhada. Abre um pouco essa porta ali. Tá? Vamos começar aí, você que está aí, vó, a pergunta. Eu sei, é... Deixa a Berta aí, para ficar só assim. Vó, minha vida é espiritual, Bia, Bia 54. Vamos olhar, minha filha, como está a sua vida espiritual? Oi, Yara, eu preciso que você agente aqui um pouquinho o celular para que eles possam olhar os búzios aqui. Depois você coloca o almoço daqui, marinheiros, só que não, né? Não, marinheiros, só que aí. Caô, cabecilé, caô, cabecilé. Salve sua força, salve seu axi. Epá, reoiá, epá, reoiá. Salve sua força. Bia, Bia 54. Filha, mundo espiritual aqui, pedindo proteção, tá? Pedindo para minha filha tomar um banho de ervas, tá? Banho de ervas de Oxalá, para você poder ter proteção espiritual, para as coisas poderem dar certo na sua vida aqui, filha, tá? Esses mentores de luz, filha, estão aqui querendo comunicação com você. Mas parece que minha filha tem fugido da jornada, tem fugido do caminho. Na hora de minha filha pegar e se levantar, para na hora de minha filha se arrumar, para as coisas poderem dar certo na vida de filha, a filha tem que cumprir a jornada e o caminho que está aqui escrito na sua vida. Porque se minha filha ficar fugindo da sua jornada, ficar fugindo do seu ori, minha filha vai ter que voltar para cumprir o que está aqui nessa terra, tá? Muito axé, muito agô para você, que Pai Oxalá te proteja e te abençoe, para que você possa realmente ter força para caminhar e cumprir o seu ori. Ori, caminho, ori, todo mundo tem um ori, tem um caminho para poder seguir. Siga o seu ori, siga o seu caminho, para que você possa vencer nessa vida. Muito axé e agô, beijo de luz para vocês, tá? Vamos continuando aqui, Ara. É, você colocou o telefone, mas ficou meio que torto. Oh, meu Deus, siga. As perguntas estão certinhas? É, realmente, está meio torto. Aí, um pouco aí. Aí, vou deixar a vó aqui, assim. A vózinha está molhada? A vózinha está molhada? As perguntas aí, bora? A vóete financeiro. A vóete financeiro. Salve a força de abaluaê, salve a força de abaluaê, meu pai. Salve sua força, salve seu axé. Essa luz aqui, eu acho que você tem que virar um pouquinho mais para lá. A vóete financeiro, filha. Limpar sua casa, incensar sua casa, limpar com anil, filha, tá? Está na hora de pegar, limpar os banheiros, limpar os cantos ali na sua casa. Estou vendo muito encosta ali, tá? Espírito de inveja nos seus caminhos, na sua vida. Ih, minha filha aí, ó, sancafiando, tá? As mirongas não chegando para você, tá bom? Então, banho de descarrego, limpa aí. Banho de 27 ervas, né? Como a vó fala, muitas pessoas ficam aí. Por que que tem que ser um banho de 27 ervas? É um banho que a vó fez. Você está entendendo? Para 27 entidades, você está entendendo os orixás, tá? Para poder abençoar vocês, para poder ajudar vocês. É um banho de axé, onde tem meu axé, onde tem minha mão, onde tem a preparação. Então, banho de 27 ervas para vocês poderem ser abençoados, tá bom? Muito axé, muito agô e um beijo de luz para vocês aí, tá? Vamos lá, vamos continuando aqui, só se... Josiane, vida amorosa. Josiane, vida amorosa. Epa, reoiá, epa, reoiá. Salve a força de Inhaçã, salve sua força. Salve a força de Inhaçã, salve sua força. Vida amorosa, filha. Os caminhos, né? Infelizmente, aqui foi fechado. A mulher entrou no teu caminho e atrapalhou os teus caminhos no amor. Aqui precisa tirar essa demanda que foi mandada nas suas costas, na vida amorosa. A filha não consegue ser feliz no amor. Precisa tomar um banho de cheiro também. Um banho de cheiro para as coisas poder melhorar. Para as coisas poder aqui dar caminho para você, viu, filha? Muito axé e muito amor. Proteção na área amorosa, né? Muitas pessoas ficam aí, como que eu faço? Tem guia aí, filha? Eu pego daqui. Muitas vezes a pessoa fala assim, como eu faço proteção amorosa? Fala aqui, ó. As guias para o amor que vocês usam ou vocês andam com ela, já é uma proteção na vida de vocês amorosa. Amanhã tem limpeza? Faz a limpeza. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo aí, você está tendo enfraquecido? É o financeiro que não está dando certo? É no amor que não está dando certo? É na saúde? É na saúde? Você não está aqui por acaso. Às vezes você está aqui me ouvindo e está assim, ah, isso é caô, isso é conversa. A conversa não, filha. É conversa, não. Vai chum, você está aqui porque, você está entendendo, foi enviado na força de Zango, na força de Aruanda para poder te abençoar. Para poder te abençoar. Amanhã, limpeza espiritual? Bom, como é limpeza? Amanhã tem foto sua no altar? O nome seu no altar? Data de nascimento no altar? E aí, filha? Você está entendendo? Vó, você vai colocar a foto de todo mundo? Vó, vai mostrar? Não. Vó não vai mostrar foto de ninguém, não, minha filha. Tá? Mas eu vou mostrar que as fotos estão viradas lá. O primeiro nome a gente vai deixar em cada lugarzinho lá. São 700 pessoas que vão participar amanhã da limpeza espiritual. Muita gente está daí e está sabendo o quê? A gente precisa de uma limpeza. Agora, a vó está aqui, coletivamente, tentando abençoar 700 pessoas. A vó está daqui, coletivamente, tentando ajudar 700 pessoas. Você que está aí e você está precisando dessa ajuda, vó, qual é a contribuição? A gente precisa revelar a sua foto. A gente precisa acender vela para cada pessoa ali. Entendeu? Vai ser o quê? Sete dias de pé, sete dias de vela acesa. Amanhã a gente começa acendendo 177 velas até chegar em 700 velas. Entende? Então, para poder abençoar vocês, para poder ajudar vocês. Para vocês terem caminhos abertos, para vocês terem forças aí, para poder caminhar. Cadê o marinheiro, filho? Para vocês poderem caminhar, para vocês serem abençoados. Porque muitas das vezes a pessoa está aí e ela fica esperando cair do céu. Porque ela não está tendo força para nem acender uma vela. A vó fala, acende uma vela, a pessoa depois. A vó fala, toma um banho depois. E esse depois nunca chega. Esse depois nunca chega. Sua vida precisa de ajuda? Precisa. Precisa de uma limpeza? Precisa abrir seus caminhos? Precisa. Quantas pessoas aqui que estão desempregadas hoje nessa live? Quantas pessoas aqui hoje, que passou o domingo sem nenhum centavo no bolso? Quantas pessoas aqui que estão precisando receber uma causa na justiça? E essa causa na justiça já era para ter saído e não saiu. Quantas pessoas aqui estão na minha live precisando vender um imóvel? E esse imóvel já apareceu três compradores e não conseguiu vender. Tem gente aqui que vive doente. Já foi no hospital essa semana duas vezes. Estou falando com você mesmo, Zafi. Estou falando com você. Você já teve no hospital duas vezes essa semana? Você sabe disso. A pessoa vive doente. Precisa cortar o mal, precisa cortar as demandas, sabe? E cuidar das coisas que estão aí agarradas para você. Então, as coisas precisam ser resolvidas. Precisa te ajudar. A pessoa está aí e fala, Vó, como que eu faço para poder ter uma guia, uma proteção para mim? Está aqui uma proteção? Está aqui a proteção? Para te proteger? Para proteger do olho gordo? Para proteger do mal? Para proteger da inveja? Para proteger do mal? Aqui é proteção. Você leva a sua proteção e ande com a sua proteção. Não precisa andar no pescoço, ande no bolso. Coloca na bolsa. Isso aqui é um firmamento. Isso aqui é uma proteção para você poder ter proteção aí. Para que amarra, mandinga. No charia, feitiçaria, não pegue você. Para que as coisas possam acontecer. Eu da tem amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador. Deixa eu aumentar um tiquinho. O Pix aqui, fixa para eles, fazendo favor. Marinheiro só. Foi o tombo do navio Marinheiro só Foi no balanço do mar Marinheiro só Lá vem, lá vem Ele vem, parceiro Todo de branco Com seu bonezinho Lá vem, lá vem Ele vem, parceiro Todo de branco Com seu bonezinho Marinheiro, marinheiro, marinheiro só Quem te ensinou a nadar Marinheiro só Foi o tombo do navio Marinheiro só Foi no balanço do mar Marinheiro só O marinheiro, marinheiro Marinheiro só Marinheiro só Marinheiro só Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Marinheiro só Que a força do seu marinheiro Abençoe vocês Tem pessoas aqui que vão viajar E a vó chamou seu marinheiro E a vó chamou seu marinheiro Para poder abençoar vocês Tem pessoas essa semana que vão viajar E precisa de proteção Porque eu vejo um pneu do carro estourando E essa pessoa pode passar um risco de vida Tem pessoas aqui que tem marido pescador E que trabalha no mar Ou é irmão Ou é filho Ou é o pai E aqui hoje A vó chamou o marinheiro Porque tem pessoas na minha live Que precisam do axé dos marinheiros É uma live de preto velho É Mas os marinheiros Estão dando axé também Porque os marinheiros Vieram aqui para poder dar axé Para aqueles que estão aqui Para poder receber axé Os marinheiros Vêm aqui para poder dar axé Para aqueles que precisam de axé Para aqueles que precisam de caminho Para aqueles que precisam de força Você que está aí, meu filho Vai suncé, não tenha medo, não Vai na proteção de exame Compre uma vela antes de viajar, meu filho Um dia antes Acenda uma vela para os preto velho Cadê? Um copinho de preto velho Enche um pouquinho de café, filha E pega E coloca para os preto velho Peça a força dos preto velho A força dos marinheiros Para poder se proteger Para poder viajar Você que trabalha no mar Você que tem uma pessoa Ou até mesmo Você que trabalha no mar Acenda uma vela azul E oferenda aos marinheiros Para os marinheiros Poderem te proteger A força de exame Porque está muito forte Para uma chuva E um barco virar Está muito forte Para uma chuva E para um barco virar Os marinheiros Os marinheiros vieram aqui Para proteger Para poder abençoar E para poder avisar vocês Essa semana está muito forte Essa semana está muito forte Um barco vai virar Um barco vai virar Essa semana Um barco vai virar Essa semana E vai ter pescadores Vai ter pessoas Lá dentro desse barco É Está muito forte É uma chuva É uma tempestade Que vai acontecer Eita Salva a força de zambi Salva a força de aruanda Salva a força do espírito velho O espírito velho de aruanda Proteja vocês Achei a terra Vamos lá Yara Como que é Para as pessoas aqui Sua pergunta aí filha Daqui a pouco A vó vai benzer todo mundo Prepara o copo d'água De voz com você Para vocês Poderem ser abençoados Para a semana de vocês Começar bem Você que está aí Desentregado Separa a sua carteira Você que está aí Com o seu currículo Separa o seu currículo Que eu quero benzer Seu currículo Escuta o que vó está falando Escuta o que vó está falando Você que está aqui Você tem pessoa aqui Que está precisando De um milagre na saúde Está com seus exames aí Minha filha Está com a sua foto aí Minha filha Eu quero benzer você Minha filha Eu quero que essa saúde Sua melhore Minha filha Eu quero que você Receba minha filha A cura A força de Zambia A força de Aruanda A força dos pretos velhos Para poder te abençoar Para poder te ajudar Eu quero que você Receba a cura de Zambia A cura de Aruanda A cura dos pretos velhos Para te ajudar E te abençoar Aí Escuta o que vó está falando É com você Vai Sunset Que já chorou muito Essa semana Pela sua saúde Eu não sei Vai Sunset Mas tem alguém aqui também Que está com um pai Ou uma mãe Hospitalizado Vai Sunset Eu quero benzer você Eu quero benzer você Vai Sunset Porque essa benzer Vai chegar até eles Vai Sunset Para poder ajudar eles Vai Sunset Para poder ajudar eles Viu? Achei para vocês Qual é a próxima filha? Andréia Alves Tenta ver se vai conseguir O INSS Andréia Alves Quer saber se vai conseguir O INSS Ora iê iê Mãe Oxum Ora iê iê Minha mamãe Oxum Salve a força De Mãe Oxum Caô carbecilé Caô carbecilé Salve a força De meu pai Xangô Que pai Xangô Trabalhe na justiça Que pai Xangô Trabalhe neste momento aqui Minha filha Vai ter boas notícias Do INSS Viu filha? Mas tem que pegar E se apegar Na divindade Do sagrado Na filha Porque tem uma Samorça aí Que não quer ver Minha filha bem não Viu filha? Essa Samorça aqui Fica de longe Só de oi na filha E fica desejando Coisa ruim Para a filha Viu filha? E aqui filha Tem os caminhos Travados Por isso as coisas Tem demorado Para você Tem demorado Para a voz Não ser por causa Disso Viu filha? Axé e Agô Para você Viu? Axé e Agô Próxima pergunta Filha Nilce Galvão Nilce Galvão Então ela caiu Com a tampa Saber se vai Conseguir voltar O seguinte Do dia Minha mãe é manjá Minha mãe é manjá Minha rainha do mar Salve-se Imagina Minha mãe é manjá Salve-se A terra Filha Teve aqui Você está no livramento Da morte Filha Tem que se acalmar Seus caminhos Aqui vai mudar Muito Filha Tá? Se você não voltar A tabucar ali É porque não vai mais ali Viu filha Porque você vai estar Sendo o que? Salva filha Para que as coisas Não aconteçam mais Na sua vida Porque não é o seu destino E não é chegada a hora Filha Então ali Os seus mentores Estão tirando você Para você ser protegido Para os caminhos Caminhar Tenha calma Roi Sun Você Tenha calma A quieta a voz A quieta Porque Aqui Os caminhos Muita água Vai passar Por baixo Dessa ponte E as coisas Vão caminhar Para você E vão andar E minha filha Aqui Você não vai se ajeitar Mas vai ter que passar Um pouquinho Do que tem que passar É a sua caminhada É a sua história É para você aprender É para você evoluir Mas as coisas Vão melhorar Para você ser Viu? A xé e a go Lembrando Todos os meus filhos E filhas de fé Amanhã Tem limpeza espiritual O valor é 20 reais Hoje a live Vai continuando A gente vai fazer Mais a outra live Eu ainda não almocei Mas na hora que eu sair Eu vou comer uma coisinha Ali Eu vou voltar Eu quero benzer Todo mundo Que está nessa live Se você não foi atendido Vou tentar atender aqui Tenha calma Tenha fé Tenha paciência Porque as pessoas São atendidas Na hora Teve uma moça Que ficou Seis meses Para poder ser atendida Em uma consulta Em uma promoção E ela queria saber Se ela podia mudar Para aquela casa E ela não conseguiu E ela não conseguiu Ser atendida E eu sempre falo Que você é atendido Na hora que a espiritualidade Acha que você tem Que ser atendido Porque é naquele momento Que você vai precisar Da ajuda É naquele momento Que você vai precisar Que a espiritualidade Te abençoe E fale algo Para você Essa moça Mudou para a casa Chegou na casa Tudo dando errado Para ela A casa não estava legal E ela queria saber O que fazia Com aquela casa E aí A espiritualidade Pegou e falou com ela A espiritualidade Pegou e encaminhou ela Então Muitas das vezes As coisas acontecem Na hora certa No momento certo A gente tem que pegar E pedir para a espiritualidade Para a espiritualidade De nos guiar Aqui Não é uma aula de coach Aqui não é uma live de coach Aqui não é uma live Motivacional Para poder te motivacionar Aqui não é uma live de coach Para poder falar o caminho ali Aqui é uma live espiritual Quando você recebe uma mensagem É porque é o caminho Quando você recebe uma mensagem É porque o espiritual Está falando com você E te dando um direcionamento Então quando você Vinha para essa live Que você venha De braços abertos De coração aberto Pedindo para a espiritualidade Falar com você Essa noite Pedindo para a espiritualidade Mostrar teus caminhos Essa noite Pedindo para a espiritualidade Te abençoar Essa noite Para te Fortalecer Fortalecer Te encorajar E te deixar mais forte Quantas pessoas Essa semana Aqui nessa live Já pensou em desistir? Quantas pessoas Essa semana Nessa live Aqui Já deixou Desistiu Da faculdade? Desistiu Daquele emprego Que estava olhando? Desistiu De mudar Para aquela cidade? Por quê? Porque vocês estão com medo Porque vocês estão com medo E aqui Essa live É para que Voixuncê Não tenha medo É para que Voixuncê Se encoraje É para que Voixuncê Tenha fé Para que Voixuncê Saiba que a força de Zambi Que a força de Aruanda Vai abençoar você A força de Zambi A força de Aruanda Vai abençoar vocês? Ali chegou uma moça Ali, ó Iara, ó Ganhei uma pergunta Já faz cinco meses Me puxa para baixo aqui Ganhei uma pergunta Já faz cinco meses Minha filha Se você ganhou uma pergunta Aproveita que você está na live E faça a sua pergunta Entende? Seja uma benção Seja um canal de benção Na vida das pessoas E não um canal Para difamar as pessoas E não um canal Para espreguejar as pessoas Tira um print aqui, Iara Você está indo fazer um papo Baixa um pouquinho Seja benção Está aqui na live Ganhou sua pergunta Faça a sua pergunta Entende? Seja humilde Seja uma pessoa da paz Seja uma pessoa de benção Vocês têm que aprender A ter humildade Vocês têm que aprender A ter amor no coração de vocês Pessoa Vem aqui na live Para poder falar Eu ganhei uma pergunta E não fui atendido Seria mais bonita Ela falar Oi, Iara Eu estou A avó Está ali na live E eu ganhei uma pergunta Chama a Iara no telefone Eu chamo a Sol Eu chamo a Cristal Eu ganhei A avó está ali Pede para ela Falar comigo agora Olha que bonito Olha que humilde Mas a pessoa vem aqui Para poder Querer dar um carão Filha Deixa eu te falar Você ganhou Você falou tudo Você ganhou Você não pagou Entendeu? E eu tenho dado O meu melhor O meu máximo Sabe o que é Tomar café Duas horas da tarde? Você não sabe Sabe o que é Dormir Seis e vinte e nove Da manhã Igual eu fui dormir Ontem E acordei às onze E passei maquiagem Para poder atender Você não sabe Né filha Sabe o que é Filha Às vezes você está Com vontade De fazer xixi Igual eu estou Agora e estou Me segurando aqui Para continuar Na live Sabe Você não sabe Né filha Então eu vou falar Filha Que são quase Quinze milhões De pessoas Me seguindo E que é de verdade E que eu não tenho Tempo para respirar E que eu tenho Falado com vó Eu tenho falado Com Oxalá Eu tenho falado Com os meus guias Que eu sei que Se eles me colocaram Na minha mão É porque Eu dou conta De carregar Tá? Mas que é muita gente Para mim poder auxiliar É muita gente Para me abençoar É muita gente Para ajudar Então aquelas pessoas Humildes de coração Com certeza A espiritualidade Vai ó Fazendo assim ó Agora aquelas pessoas De soberba Aquelas pessoas Arrogantes Aquelas pessoas Que se acham melhor Com as outras Aquelas pessoas Que acham que Tudo tem que ser Na hora dela Essas vão ficando Para esperar Entende filha? Então o que eu posso Falar para você Hoje que Os espirituais Estão aqui Para poder abençoar Hoje é domingo Eu ainda não almocei Eu podia estar Em um restaurante Almoçando Minha filha Está ali fazendo Uma comida Uma hora dessa Tadinha Para poder me ajudar Eu estou aqui Para poder abençoar Então minha filha Que a gente possa Colocar mais amor Nesse coração Que a gente possa Sabe Engrandecer mais Que a gente possa Falar Poxa Eu estou ali Eu estou vendo A luta da avó Eu estou vendo A luta da avó E eu vou ali Calma aí Vou chamar Yara Me ajude Yara Sabe Seja humilde Seja humilde Que com certeza Vocês vencem Humildade é tudo Tá filha? Eu não tenho vergonha De falar ao vivo Eu não tenho vergonha De falar Minha filha Você está entendendo Que ainda falta 54 pessoas Do ano passado Para me atender Você acha Que é porque Eu estou viajando Por aí Você acha Que é porque Eu estou na academia Você acha Que é porque Eu estou desfilando Por aí Fazendo dancinha De tiktok Você vê filha Eu fazendo isso? Você acha Que é porque Eu estou fazendo foto nude Você vê eu fazendo isso Filha? Não né? Você acha Que é porque Eu estou me vestindo De Barbie? Não né filha? Você não me vê Nada disso né? Eu estou aqui Todo dia Quando você não me vê Aqui fazendo live Você vê lá nos meus stories Toda a verdade Da minha vida Minha vida é De uma transparência Minha filha Que é imensa É imensa Entende? A minha vida É uma transparência Muito grande Então eu sei Eu sei que graças a Deus Os orixás Tem me guardado Tem me protegido Porque sabe A minha transparência Sabe A minha responsabilidade Sabe Como eu faço Isso aqui Com tanto amor Com tanto carinho Como que eu ajudo As pessoas Com muito amor Com tanto amor Como que eu ajudo As pessoas Com tanto carinho A espiritualidade Sabe Então eu falo Para você Filha Que eu não tenho Vergonha De ser humilde Eu não tenho Vergonha Eu não tenho Vergonha De ser humilde Eu não tenho Vergonha De falar as coisas Se eu tiver Errado Eu venho aqui Aí se eu tiver Certa Filha Eu puxo a orelha Mesmo E eu chamo A atenção Mesmo Então que pai Oxalá Possa te abençoar Viu Você manda Pergunta ali Para a Yara E a avó Te responde Viu filha Agora teve um Assim Ontem Né Uma samosa Que comprou Uma pergunta Em janeiro Em fevereiro Em fevereiro Em fevereiro E ela já tinha Pago Duas perguntas E ela falou Assim Mas eu Já E pagou Mais 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 Pegou Pagou Duas perguntas Depois pagou Mais cinco Perguntas Na promoção E aí Mandou para a Yara Assim Olha minha filha Ela não me respondeu Nem minhas três Perguntas Como que eu vou Fazer as outras Cinco perguntas Tá Mas se eu não Tinha respondido Ela Por que que ela Pagou mais cinco Perguntas Gente Olha para vocês Verem o meio Da conversa Aí a Yara Falou Minha filha Ela te respondeu Ela falou Eu não sei Onde está E a Yara Mandou a live Puxa aí A Yara A live Só para mostrar Um pouquinho Que eu não vou Mostrar a conversa E a Yara A Yara falou Tá aqui Nessa live Suas perguntas Ah Então eu vou ver A Yara falou Então tá Você veja Suas perguntas E mande as perguntas Para a gente Para a avó Te responder A Yara Mandou para ela Aqui Gente A Yara Mandou para ela Aqui Aonde estava A live De perguntas A Yara A Yara A Yara A Yara Ainda foi lá Buscou a live E mandou para a pessoa Onde estava A live De perguntas E está aqui E a Yara pegou e falou com ela assim Você me manda agora as perguntas Fazendo um favor, cadê? Onde que tá? Yara falou Você me manda agora as perguntas Ela pegou e falou Eu vou ver porque agora eu não tenho pergunta nenhuma Não Tá aqui Se não me enviar as perguntas vai perder Porque ela precisava me enviar as perguntas A Yara tá falando aqui Por favor, me envia as perguntas E ela falou Eu vou ver primeiro lá os vídeos E depois eu te mando as perguntas E não mandou as perguntas, não? Ontem essa mulher virou virada no jiraya Pra não falar que virou demônio E queria o seu dinheiro de volta Você tá entendendo? Tá? Eu quero o meu dinheiro de volta Porque agora Olha a conversa da pessoa Porque agora eu não tenho mais pergunta nenhuma Pra fazer Filha, você tá achando eu com cara de bobo? Você tá achando que eu tô aqui fazendo o quê? Entendeu? Você participou de uma promoção Onde você tirou a vez de outras pessoas Pra poder participar Entende? Você tirou o lugar de outras pessoas Daquela promoção Porque tinha um número limitado de pessoas Tá? E você deixou que outras pessoas não participassem E ontem você veio mandar mensagens Escandalizando mensagens horrorosas Tome vergonha na sua cara, filho Eu vou te poupar E não vou te mostrar a sua foto aqui Mas uma coisa que eu quero falar Que é Minhas filhas e filhas de fé Aqui é de verdade E quando a pessoa contar mentira Por nome de vó A vó tem todas as conversas E print pra provar E graças a Deus Todas as vezes que eu vim aqui Foi com testemunhas Foi com print Foi com provas Eu nunca falei de ser ninguém Nas minhas redes sociais Sem puder provar Realmente o que eu tô falando Tá bom? Então Pra que isso Fique a dica Pra muitos que vêm aqui Tirar sarro da espiritualidade Muitos que vêm aqui Pra poder tirar sarro da espiritualidade Muitos que vêm aqui Achando que vai Né? Fazer uma coisa dessa Pra manchar a imagem de vó Não vai não, filho Não vai não, filho Tá bom? Porque aqui É espiritualidade de verdade Pra tabucar com as pessoas Aquelas pessoas que precisam De ajuda De bênção Pra poder ser abençoada Um axé pra vocês Vamos continuar, Yara? Márcia Correia Quer saber se vai conseguir Vender um sobrado de herança Márcia Correia Quer saber se vai conseguir Vender um sobrado de herança Caô, cabecilé Caô, cabecilé Salve sua força Salve meu cachorro Pachão Tá um pouco garrado isso aí Viu, filha? Tem gente que não tá querendo Que venda esse sobrado Tem gente que tá ali Alguma coisa tá garrada aí Tá, abelha? Parece que alguém mora Alguém usufrui Alguma coisa assim Ali tem que fazer uma limpeza Tem que mexer nas coisas Pra as coisas poderem andar Pra você conseguir vender, tá? Porque senão ainda vai demorar Alguém, viu? Axé e Agô pra você Tá bom? Vamos lá? Eu vou benzer o pessoal Saúde Pode colocar a vó aí Pode colocar a força de exame Vem as almas Você que tá aí Você que tá com problema de saúde Pegou os seus remédios também, né? Se a vó falou Eu vou aqui Vamos lá Pega aí o seu copo Pra você ser benzido A força de exame A força de aruanda Pega os seus exames aí Faz assim com as mãos Deixa o telefone do ladinho aí Pra você poder receber a bênção, tá? Salve a força de exame Salve a força de aruanda Que a força de exame Que a força de aruanda agora Proteja a vó sunsena Proteja essas pessoas Que estão com enfermidade Proteja essas pessoas Que estão precisando de alívio Essas pessoas Que estão precisando de ajuda Na saúde Muitas dessas pessoas Foi vítima de magia Foi vítima de olho gordo Tentaram fechar os caminhos Porque minha filha Isso é espiritual Isso é coisa que foi mandada É coisa feita Tem minhas filhas aqui Sendo que ganhou um presente Parece que foi uma roupa E vestiu essa roupa E essa roupa Tava oferecida Eu não sei bem se foi Alguma coisa que usar Você já manda para poder melhorar Os caminhos poder Que vocês sejam abençoados Que toda inveja Que todo olho gordo Todo mal Seja retirada agora Que toda dor no corpo Seja retirada agora Que toda dor na cabeça Seja retirada agora Que tudo que foi mandado Nas costas de voz Seja retirada agora Que Zapi Agora tem a proteção Tem a paz Tem gente aqui Que não consegue Ir lá para o lugar Lá adormecer E dormir direito Né Zapi Tem ficado angustiado Tem chorado muito Eu tiro agora Toda angústia Eu tiro agora Todo medo Eu tiro agora Toda mágoa Eu tiro agora Todo sofrimento Que está aqui Dentro do coração De Zapi Que Zapi Possa receber a bênção Já que vocês Sejam abençoados Na força de Zan Na força de Arulanda Que vocês Sejam abençoados Muito achar É muito bom Que vocês Possa pegar agora E receber a bênção Nessa água Que vocês vão beber Que vocês Sejam abençoados Sobre essa água Que vocês vão beber Sobre a água Que vai ser bebida E agora Que vai sucer Seja abençoada Força de Zan Força de Arulanda Para que as coisas Possam andar A cheia A cor Que vocês Sejam abençoados Na força de Cideto Velho Na força de Arulanda Que Arulanda Possa abençoar A casa de vocês Que Arulanda Possa abençoar Família de vocês Que Arulanda Possa trazer aqui Caminhos abertos Para vocês Receba agora Todos os caminhos Aberto Na vida de vocês Que toda Enfermidade Vai saindo agora Da vida de vocês Que todo Mal Que foi lançado Na vida de vocês Vai saindo agora Força de Zan Força de Arulanda Vai tirando agora Todo mal Toda inveja Todo espírito Suicídio Todo espírito Suicida Que tem andado Na sua casa Que tem andado Na vida Do seu filho Que tem andado Na vida Da tua família Eu agora Estou aqui Pedindo A força de Zan A força de Arulanda Para poder Tabucar Na vida Dessas pessoas Eu vejo Uma mãe Aqui Que anda Angustiada Eu vejo Uma mãe Aqui Que anda Sofrer Por um filho É Porque tem tentado Infelizmente Contra a vida Deste filho Desta filha Tem tentado Infelizmente Para poder Derrubar você Mãezinha Tem tentado Infelizmente Para poder Derrubar seus filhos Mãezinha Que minha filha Acenda um anjo Aqui acenda a vela Para o anjo Da guarda Dessa pessoa Que eu estou vendo Aqui Que precisa De uma vela Para que possa Tirar esse espírito De suicida Da vida Dessa pessoa Muito Achei Muito Achei Nossa Maria Aranha Roberta Roberta Damiã Quer saber Sabe o que nasceu Roberta Damiã Quer saber Sabe o que nasceu Aguiê Meu pai Patacuri Aguiê Meu pai Patacuri Salve sua força Minha filha Financeiro Fechado Só a partir do dia 9 A dia 14 Que eu vejo aqui As coisas começando A melhorar Tem que tomar um banho Descarrego Para poder tirar Coisas que foram Mandadas na sua vida Tentando fechar Seus caminhos Tenha calma Tenha fé Acende uma vela Na tua casa Tá minha filha E pegue uma canela Coloque sete moedas E faça um círculo Dessa canela Sete moedinhas Tá bom E acenda essa vela Peça ao povo Lá do Oriente O povo Cigando Para poder limpar E tirar Para vir as mirongas Porque os fletos Aqui Eles não mexem Na força das mirongas Mas eles trabalham Nas energias boas Para poder Trazer as mirongas Viu Mas filha Tá precisando Que mexa No financeiro Para o dinheiro Viu A cheia Viu Gente Muito importante Porque a vó Tá aqui Na força dos pretos velhos Na força de exame E muitas das vezes As pessoas acham Que a vó Só tem que trabalhar Na força dos pretos velhos E os pretos velhos Aqui eles trabalham Muito pra cura Eles trabalham Muito pra poder Limpar a sua vida Eles trabalham Muito pra tirar Se dê nas coisas E tudo Mas eles indicam Se dê no entidade Ou indica Se dê no orixás Que pode te ajudar Melhor logicamente Porque eles sabem Da competência deles São velhinhos Aonde São o que A vózinha mesmo São 400 anos Nessa terra Então assim Para poder Vocês ajudar E quando a vó Fala que vai Ao povo cigano É porque ela sabe Que o povo cigano Abre a sua vida financeira Muito rápido Né Então A gente amanhã A gente tem limpeza Tá Espiritual Depois a gente vai ter Ritual Na beira da praia De manjar Cabeça de cera Pro amor E a gente vai ter também Povo cigano Na beira da praia Que é o dia primeiro Você não para De ganhar dinheiro Então Muitas das vezes A pessoa acha Que ela acendeu Uma vela aqui E que o preto velho Vai dar conta Da sua vida O preto velho Aqui vai dar conta Do financeiro Vai dar conta Do amoroso Vai dar conta Da saúde E não gente Então é importante A gente entender Né Porque as vezes Vocês ficam aí Vocês ficam perdidos Por não ter conhecimento Por não aprender E eu gosto muito Né De teologia Da Umbanda Eu gosto muito De passar esses estudos Tá De teologia Da Umbanda Para que vocês Possam aprender Que vocês Possam abrir A mente De vocês Tá De água Uma água Essa água Aqui A avó Colocou As folhinhas Aqui dentro Pra poder Abençoar Viu Vamos continuar Aqui o atendimento Próxima pessoa Próxima pessoa Próxima pessoa Sua vida financeira Sua vida financeira Aqui já vem Se arrastando De muito tempo Viu Pia De oito A quatro meses Que a sua vida Financeira Tá assim Só se arrastando Nada dá certo Pra minha filha Aqui Minha filha Tem pedido Ajuda Minha filha Mas as coisas Aqui Tá fechado Pra você Eu vejo demanda Nas suas costas Eu vejo demanda Nos seus caminhos Tem que cortar Essa demanda Que foi mandada Nas suas costas Pra minha filha Poder melhorar Pro financeiro Poder se abrir Pra minha filha Poder ganhar dinheiro Porque tem uma chave Pra poder vir No seu caminho Tem uma chave Pra te abençoar Mais as coisas Fechadas Aqui Viu Muito axé E muito amor Pra você Gente Os banhos De vinte e sete ervas Pra quem tava aí Querendo saber Banhos De vinte e sete ervas Para quebrar Todas as demandas E feitiços Da sua vida Esse é um banho De descarrego forte Feito pela Vó Baiana É vendido Na loja Da Vó Baiana Vem quatro banhos Aqui Um banho Por semana Pra você tomar Minhas consultoras Estão aqui na live Pra poder te ajudar Pra poder enviar Enviamos para todo o Brasil E para o mundo também Tá bom? Então assim Chega o banho aí Chega muito fácil Pra você poder fazer Seu banho Tá? Não tem segredo E você recebe Um vídeo da Vó Ensinando Como faz esse banho Tá bom? Então quem não recebeu O vídeo ainda Chama as meninas E fala Eu quero receber meu vídeo Que a Vó vai ensinar Como faz o banho Então a gente vai estar Mandando um vídeo Pra todos vocês aí Tá bom?